Olá galera do meu YouTube, calma na área, estamos aqui com mais um vídeo de GTA 5 na primeira missão Eu disse na primeira, tá galera? Primeira missão E... e vamos fazer um vídeo com aquele replay para todos vocês E vamos lá Pessoal, estamos na primeira missão, que aqui a gente está jogando na conta do meu pai, na conta do meu pai pessoal Eu não jogo muito, tipo muito mesmo Ele nunca jogou na conta dele, só joga só na minha, porque na minha eu já serei né Já tem o Michael, Trevor e Franklin Na dele a capacidade de não ter... Na dele a capacidade de só ter só o... o... o Franklin Só que eu estou jogando, que é na primeira missão e depois eu vou liberar O cara abriu a porta aqui pessoal, acho que eu não entendo, sabe por que? Olha lá, vou explodir, eu vou ligar a porta, explodiu Aí eu já vou, já confio Essa parte aqui pessoal, eu acho bem legal Nem tanto, mas eu acho Nem tanto, mas eu acho Nessa fase aí pessoal, o que eu acho um pouquinho estranho é que o cabelo do Michael não está daquele jeito Está um pouquinho estranho E olha lá que o cabelo dele é gigante Mas agora eu não tenho nada Tá assim Certo Esse daqui pessoal, quem não sabe, esse daqui que eu vou controlar o que eu tiver É o Trevor, sim É o Trevor É o Trevor É o Trevor Falar que nem o meu irmão, o Trevor É quais que eu vou fazer Só me esconder aqui, olha lá, eu tirou a máscara, quando eu falo que eu chego, olha lá, eu tirou a máscara. Deixa eu só trocar de água, deixa eu botar na pistola. Só, tipo, na conta do meu pai, pessoal, vai ser tipo a gameplay do comer, tipo, zerando GTA. Vai ter toda a emissão do GTA na conta do meu pai, entendeu, né, na conta do meu pai vai ter. Que ideia, pessoal, que no dia eu for sair, aí, tipo, no dia que eu for sair, eu não vou gravar vídeo, não vou gravar. Vai ser vídeo quase todo dia. Só que só vai mudar só uma coisa. Que vai ser, eu acho que vai poder ser vídeo todo dia, só dia de sexta. Porque dia de sexta, é o dia que eu, que é dia de sexta, a professora lá não passa a dever. Dever de casa. E a gente vai até o dez. Só de devia a gente vai até o dez, de vez em quando vai até o onze. E a gente vai até o dez. Olha lá, tem dois ali a torno. O dos, vamos sentir isso. A gente faz também um costo aqui, ó, só o outro. Pronto, eu já peguei aquele dali, que eu tive a mão da mão. Pronto, chegou os policiais. E já, chega já, ó. Que nem no jogo de futebol, tiro de meta. Tiro de meta, pra dizer, meta. Aí hoje, pessoal, vai ter duas missões. Hoje de manhã eu gravei um vídeo aí, mas ficou um pouquinho chato, aí não deu pra botar. Foi o vídeo do Snip Elite Ultimate Edition. Aí não deu, galera. Eu vou tentar gravar outro vídeo. E vou comprar uma câmera pra gravar. Até as coisas que vai ser melhor. Pelo menos eu, eu acho que ficou esse melhor. Eu acho triste aí, porque esse cara aí de blusão, casaco azul, ele morre. Agora eu vou pilotar, pilotar, dirigir. Pilotar um carro. Eu vou dirigir um carro. Então, agora eu estou dirigindo aqui esse carrinho. Daora. Carrinho daora. Esse carrinho daora. Vai pra caramba lá. Vai rápido, levanta. Vai Michel. Vai Michel, rápido Michel. Vai Michel, vai Michel. só isso que eu acho engraçado quando aparece Missão um cara tipo missão fracassada o boneco fica em câmera lenta ele vai dar um pulo e fica bem bem e eu passo pela equipe e vou sober aqui ó que eu sei que é um trouxa eu não tinha percebido que ali era o carro da polícia ai ó não caramba que merda sabe por que pessoal eu to apertando porque aparece e eu me esqueço que não é pra apertar e vou e aperto olha só agora pessoal quando aparecer aquilo dali eu não vou apertar poxa aparece coisa eu vou e aperto mas ainda dá ruim agora eu juro que eu não aperto aparece ali pessoal o y eu vou e aperto quem lá apareceu o y eu não vou e aperto é que eu não vou e aperto é que eu não vou morre mas quase que ele morre só que ele morre aquele cara lá de cabelo loiro e daí cabelo morre um chão levantiu mas não o nosso olho só foi chegar mais um pouco pra frente o tom o povo o que é que o pessoal pensa que ele morre parece que ele morre só que ele deu nada o que vocês quiserem você pode procurar que ele estava por isso pode fugir nem é só você chegar um pouco para trás bom galera vai ter uma missão com Maicon essa daí vai ser com Maicon essa foi com Maicon e a outra vai ser com Frank o que é que a gente não vai conseguir dormir por causa da policia E aí gta grande terra free autos V ou G o T e o A o like like o like maroto Eu mereço um like maroto, tá, galera? Olá! Então, eu não vou olhar o Mike conversando, né? Eu sei... Já vou usar a mudar, porque... Um instante eu vou ter que sair, aí eu não vou ficar esperando a apresentação. Agora aqui é com o Franklin, né? E talvez eu vou ensinar ela pra vocês como salvar. Vou com um carro branco. Isso daqui é mais da hora que tem um negócio ali atrás. Olha lá! Quem não sabe, pessoal, essa missão aqui tem que seguir o carro vermelho. Que você não conseguir, que você perder ele de vista, você olha no marco que você vai ver o pontinho azul. E o pontinho azul é o mapa aí. Quando fica assim, pessoal, pontinho azul com o mapa, é pra você seguir. Lento na... Só quem não sabe botar... Agora que tá aprendendo aquilo aí, olha no YouTube. Quem não sabe é... Botar o... É... O tempo lento, é só você apertar o... As... Ah, pessoal. Ué... 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 O... Ah, deixa. Vai... É só apertar, pessoal. U... O... O... U... U... E esse é as duas setinhas que tem aqui, ó. É os dois, tipo, como é que eu explico pra vocês? É os dois analógicos. Analógico. É. Vocês apertam os dois analógicos, ó, que fica bem lento. É só apertar o analógico, galera. Olá, galera. É. Vai virar um... Só no meu Xbox tem a conta. Da minha mãe, do meu pai, do meu irmão e do meu amigo. Só que eu tenho duas contas. Tem uma que é o Coringa e tem uma que é o Cauã, meu irmão. Só que eu acho um pouquinho chato seguir esse cara. Porque depois a gente tem que fugir da polícia. Bah, 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 bah. Eu acho que eu tô muito chato. Como eu, pessoal, não vou ficar que nem um doido fugindo da polícia. O maior lugar de você se esconder da polícia é na linha do trem. Mas sem ele te ver. O que que ele te vê, hein? Você tem que ficar tipo ele te procurando. Quando eles estão te procurando, aí você vai... E vai para a linha do trem. Só tem uma missão aqui que a gente escolhe. É duas. Que a gente escolhe que roube o carro da polícia para roubar o ouro ou vai de helicóptero. Que é aquela de lá que vai para a helicóptero. Aí, fugir da polícia. Deixa eu ir aqui no mapa. Ah, meu mapa ainda tá bem fechado, porque eu tô na conta do meu pai. Agora eu não sei onde é que é a lenta. Deu um. A não ser muito complicado de fugir da polícia, eles já estão até me procurando. Aqui, eu venho para cá. Mas deixa ele só procurar. Só procurar. Só procurar. Só procurar. Boa essa pista aqui, retinha. Vou comer para cá para o lado. Aí, vem a polícia ali. A polícia tá... Pois, ó. Aí, ó. Já tô quase perdendo a polícia. Olha a polícia. Aí, pessoal. Pronto. Tirei a polícia bem rápido. Tem gente, pessoal, para tirar a polícia. Eles vão lá para o... Eles fogem da polícia pra caramba. Pra caramba mesmo. Eu vi um vídeo no YouTube. O cara para fugir da polícia. O cara foi lá no... Não era o ponto do Tchuev. Só para fugir da polícia. Eu adoro essa missão aqui, ó. Que eu chego aqui. Que eu chego aqui. O Jimmy tá ali. É mó legal. E bom, galera. Eu vou pegar o carrão aqui, né? Eu vou pegar... Eu só posso pegar esse daqui, ó. Porque eu já ganhei até o carro. Eu vou pegar o carro. Eu vou pra casa... Eu vou pra casa... Eu acho que eu vou pra casa da tia do Franklin, porque essa comunidade aqui é a casa da tia do Franklin. A tia do Franklin, eu vou fazer a missão pra tudo entrei. Pronto né galera, show. Vou salvar, vou salvar em qual? Vou salvar na unidade de memória galera. Aí ó, missão um pouco. Não para essa missão, é complicado. Eu vou lá no celular, aperto aqui. Aqui é um, ae caramba. Ae caramba. Deixa eu ver, Franklin, o segundo. Pronto galera. Tô falando que ela empurrou né, aí depois eu vou e troco. Vem pra casa disso. Ah, não tô achando. Tá solto. Um shortinho, vai aderir. Isso. Ela pode ter que ser uma camisa, pessoal. Que não sei a solta. Não, mas ela não é assim. Não, pra ver. Pra ver, não é um shortinho. Ouve tal, ó. Ó. Essa daqui combina um shortinho. Não, caramba. Eu já tinha botado a roupa do Franklin toda. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Essa daqui. Vamos ver essa base. Quem sabe o que é que ela foi. É, não ficou nem. Isso aí. Falei que ele empurrou né, na casa da tia dele. Que ela é da primeira ou aquela missão. Dele. 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 Vamos pra próxima missão. Nesse vídeo aqui, pessoal. Tá fazendo três missões. Três. 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 Missões. Dois. Um deserto lá né, galera. Dele. Dele. Paguei a missão. Tô lá. Pessoal. Eu tá tanto querendo pay art pro meu. Com box né, galera. Olha lá, ó. Deixa eu ver. Tô só com. Ainda que ele. Tô lá pra missão né. Tô lá pra missão. um primeiro vídeo para fazer já mais três missões se você quiser sai trouxa Humboldt, o que você quer encontrar? Humboldt, como a mágica Humboldt, como a banana vai treinar IML, o ar condicionado, o brislegar, depois que o velho herói, o velho, o velho, se passa mentindo, não é só o mesmo. Cara, que que é isso? Que que você tá fazendo? Você tá... Não, pare de contar com o que você tá desenhando, eu tô criando, eu tô vendo, tô observando todo seu comportamento, sabe o que eu te vou dar pra se iniciar no trem. Mas que cara, quando cada, isso eu não tenho lógica, preciso pôr lá uma bagazeira aqui dos outros, que eu pareço um tiroso, porque não sei o que foi lá, sei lá. Pessoal, eu vou fazer essa daqui até... Eu acho que é essa opção aqui que eu ligar o chopp, será? Esse carro aqui que é errado, ó, 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 ó o foguetinho, né, a mistura do foguete. É só daqui, galera, eu acho que é aquela de lá que a gente tem que chegar lá e tem que ir procurando com o cara no trem. Eu acho um pouco legal mesmo, porque a gente fica só troca, só o chopp, só troca. o chopp e o chopp vai parejando. Só, ó, eu vou, tipo, eu ia botar aí quando, no começo do vídeo lá escrito, eu ia botar fazendo quatro missões no GTA. Só que eu já fiz três, a do começo, aquela segunda que a gente tem que ir lá com o carro, tá, que eu fiz agora. É, e... Bem, a do começo, deixa eu só abrir aqui, a do começo, a gente tem que ir lá com o cara. A primeira missão aqui, assim que o começo já faz logo ela, primeira missão, a segunda que foi levar o cara lá, com o cara lá que tem que fugir da polícia, essa daqui é a terceira. que eu vou pra frente dele, eu vou lá. Ah, eu já tinha que pular. É aquele cara ali, pessoal, que eu acho engraçado, que ele fica fazendo brinca com o meu e eu vou lá com o meu. Vou deixar ali na frente, eu já vou pra trás, assim. Que é essa missão aqui, ó. Cheguei aqui, passar na minha frente, aí eu vou, chego aqui e passei na frente dele, e passei na frente dele. Cheguei só mais um pouco, quando ele passar na minha frente, depois cheguei na frente dele. É, essa é a garagem, claro, quando eu já fiz essa missão, né. Olha lá, chegaram os carros. Vou pegar a mãozinha, encostar aqui, aí já, e põe tudo. Ah, tudo isso. Pessoal, eu vou encostar aqui, aí vai, encosta, a união que vai recuperar um pouco de vida. Pessoal, galera, espera aí que a minha irmã tá chamando aqui, espera aí, irmã. Voltei. 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 Trocar de arma, que é melhor aí pra você. Não é tão bonito, assim. Tmia? Voltei. Voltei. Se jogará. Voltei. 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 Tana? Voltei. 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 Adonis. um dia que eu consegui, pelo menos um dia, né, foi tão difícil, pessoal. E aí, galera, eu quase engoleço no carro, não rirou se pudesse. Saque, não, não posso falar, mas eu queria, não. Eu não estou aqui? Oi, Alice! Alice! Nem está. Não quero ficar. Olha, Alice, vem cá. Olá, galera, mas eu estou quase, não, quando eu estou quase, galera, pegando eles. Pronto, agora aquela moto do Frank, ele agora é minha, né? A minha moto agora. Só que aqui, pessoal, ela já está com a cor diferente. O forte aqui está tipo diferente. A gente vira aqui, ó. Leva lá para a casa do Frank, né? Vira aqui. Vira aqui. Só cada dia quando eu estou a gelada, eu vou fazer 30 tipos. Se hoje der tempo, eu faço mais de 30. list... Ó. Ó. OU. Non, vende no bukeろite. Vamos ter aqui, para fazer bola. Não, aí galera Vamos ficar ouvindo a noite toda Tudo Eu queria ter tudo bem Eu vou ficar Lavando Não é tudo fã que ele fez Olha quando foi diferente E até muito Eu acho que essa daqui é uma A cor dela está bastante Olha o carro Olha o carro Aí aqui, galera Aqui, ó Aqui Só vou logo adiantar Vou fazer quatro missões nesse vídeo Quatro missões, mas cada um vídeo vai ser três, tá? Só vou fazer só quatro aqui Só vai adiantar Já vou fazer logo Mais quatro Vai ficar complicado Vai ficar complicado que eu de deter Eu faço mais três Agora essa sujeira com água sanitária vai ser difícil E aí E aí E aí Olha aquele trocinho Eu tenho uma caixinha pessoal aí Igual essa daqui De bapho Tá até aí no meu vídeo No canal aí, né? Eu acho que agora eu vou lá na casa do Michael Que eu tenho que entrar lá Vou botar lá Porque eu faço A mulher do Michael aqui Pra mim Tá bem Cão mais Cão mais Cão mais Vale Vem Pode cão mais Cão mais Cão mais Tá bom, né? É uma caminhadinha deste, viu? Turma, baixa mais. Vem cá pra baixar, vem. Baixa também, Zé. Vem cá pra baixar. Vem cá pra baixar. Eu tô me dando, você vim cá pra baixar. Você não vai ver, não. Você não vai ver, não. Eu vou acabar aqui, eu vou me dando uma sombra de fome. Acho que ela nem sabe. Sai de foda. Vem cá pra baixo. Tchau, tchau. 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 vamos lá 24 horas 4 horas não, 35 horas vou passar um bolo aqui pra mim e ele tomar café e eu aqui a fazer aquela coisa jogando aqui do gastador porque se eu ir embora e o garoto vai ficar melhor olha aí que ele lá aí a galera Ah Nada disso Ah, mas deixa eu te falar Não, não é que você Se o pai mande alguma coisa eu arrumei Porque a minha conta na minha A gente tá, esse dia eu pego na escola Tá em 340 Ah 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 Vamos lá fazer 5 missões Vamos lá ficar sentindo Desculpa também que eu vou fazer 5 missões Desculpa aí que eu estiver fazendo errado Mas eu vou fazer 5 Desculpa também que eu vou fazer 5 missões Só 5 Ou 6, né 5 ou 5 Pode ser Não, não é que eu vou fazer 5 missões Não, não é que eu vou fazer 5 missões Já tinha feito essa moção aqui Não, não é que eu vou fazer 5 missões Não, não é que eu vou fazer 5 missões Não, não é que eu vou fazer 5 missões Se chegar até o seu pé, você vai ver. Jocinho, cadê você? Vai ler ou tá em casa? Fala comigo aí. Délva, meu amor, a paz do Senhor, boa noite. Diga aí. Nau falou uma coisa. Aê. Minha coxê já. Boa, galera. É. Aqui, ó. Vai ver aqui. Aê. Toque. Essa bola. Fale que ele já vai, já subiu. Vou fazer ali. Estou conversando ali. E show. Sobe. Sobe, 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 sobe. Sobe, barana. Aê. E não, sai daí, ó. Você não quer abraçar a ver dele, Triná. Sai daí, que você não sabe abrir nada. Sai daí, Triná. Vai ficar já cá. Nossa, fala comigo aí que eu quero falar com vocês. O que é que eu quero falar? 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 É aquela almoção de custo, não é? É a casa de tudo, não é? Não, sim, não. Não, não, não. Deixa eu para cá, já. Não, não. Deixa eu para cá. É isso aí. E o que acontece? E se eu não conseguir, nós só passamos para o dezembro e chegamos para o dezembro. E a vizinha aqui foi embora, a vizinha aqui foi embora e a outra aqui que pegou e mandou para ela. Ela foi assim também. O Betinho, eu nem sei, eu pedi a Betinho para pegar para mandar para mim, eu nem, eu fico até imaginando. Eu não venho aqui com a vizinha aqui, eu pedi a ele, ele já não veio, ele já não veio para o lado ficar assim, que ele disse que não... Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Deixa eu ver a próxima missão para o pai. E aí E o que está falando, mamãe? Vê para ver se for a tia dela. Vê para a tia dela. Vê para ver se for a tia dela. Vê para ver, tio-tio. Mamãe está fazendo bola, mãe. Não, não está se for a tia dela. Não, não está se for a tia dela. Não, não está se for a tia dela, bebê. Ele disse que conhece a mãe por dois vezes. Não, não. Não, não. Não, não. Eu também. E aí? Melhor é isso. É, eu quero passar aqui, mas não, não gasto muito, não achando nada. É, querendo? É, querendo? Bora, não tem nada, profissão, porque é aqui. Poxa, não é não. Tá mexendo o que? Não é, Deus. Eu vou falar com a mãe e comer. Oh, que bom! Eu acho que ela tem a missão com a mãe, né? Com a mãe. Eu não sei, oxe. Meu Deus do céu, vou comer bem, querido, meu Deus, vou comer bastante. Apesar que eu não tô nem mais com o mês assim, mas eu vou comer. É, o meu dia é, eu acho que o pessoal não tá aparecendo. Não, não sei não. Aí é carne seca, eu não sei nem mais o gosto, nunca mais eu comi. Uma delícia, uma saudade. Eu não sei. E tudo isso até na tela, quando você vai ir. Oxe, ele estava muito na rua, porque não me amei, não me amei. Assim que chegar aí, oxe, vou botar aí pra minha rua. É aqui que nada disso mesmo. Esse carro aqui eu não despeço com nada, eu acho que o pessoal, o preto desse carro, galera, não dá muito. Não, não, não dá muito. Não, sério, você me dijo que ficou bom. Preto, fogo, fogo. Mas eu tô bom. E vou fazer boas de peixe. Não te acerco. Não te acerco, 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 não te acerco. Aqui, ó. E aqui. Vai que eu subo. Aqui. Olha sua cara. E lá, aqui. E o suco aqui. Ah, não, vai ter um pudelo aqui. É, parei antes de ele cair. Ah, não, não, vai ter um pudelo. Ah, cala! Falando no lugar 7. Cala essa. Oh, vai falando no lugar 7. Só de representar um pouco. Ah, vai aparecer outra missão. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.